Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é Acerte o nome do animal ou se mele toda. Meu Deus! Tem um detalhe, viu? É com os olhos vendados. Olha, sem dados. Bora, vende os olhos. Então vamos começar, tá? Agora eu vou começar. Não vou lhe dizer o nome agora. Eu vou começar por um animal bem... Vou começar por um animal bem facilzinho, tá bom? Bora, Nandinha. Primeiro você pega no animal, bota a mãozinha pra frente. Não fala aí do nome, não fala o nome. Já sabe qual é? Passa pra Lulu. E não fala. Vai, Lulu, pega aí. Já sabe qual é? Sim. Pronto. Um, dois, três e... Lacraia! Lacraia! Lacraia, não. É aquele bicho de lacraia, não, gente? Eu pensei que era aquele... Cortina a vida e olha. Ai! Ai, não é! Mentira! Eu pensei que era uma lacraia. Aquela lacraia lá, parece uma lacraia. Vai, Dalíme. Vamos lá, se vê lá. Olha! Vamos lá, se vê lá. Sai de perto, sai de perto, hein, ó. Tu errou... Errou, sim. Melhor! Caramba! Tá gelada! O jeito de nada... Molhou tua perna e tu tá chorando. De novo, cara! Vamos pro próximo! Próximo! Vamos pro segundo animal, tá certo? Peraí, tá caindo minha venda. Vai, tá bom. O segundo animal. Eu começo? Não pode falar. Espera, passa pra Lulu. Ai, grande. Que animal é esse? Um, dois, três e... Vai, Alôia! É Alôia! É Alôia! O próximo animal. Começa com Lulu. Vai! Vai, Lulu. Ai, eu tô com medo. Não pode falar. Tá louco ainda. Já sabe o que é? Passa pra Nanda. Passa pra Nanda. Eu não sei onde ela tá, cadê? Aqui! Cuidado, Nanda. É muito bestonheta. Vai, Nanda. Pega, Nanda. Tá aí? Peraí, não fala. Eu não sei. Podemos? Pode. Um, dois, três e... Larga a tia. E Nanda, não pode. Nanda perdeu. Tira a vida, Nanda. Essa não é nada. Ela perdeu. Vai, Sim, Nanda. Um, dois, três e... Ela chora de imagem. Uma hora depois... A Binha se restabilizou. E agora vamos pro próximo bicho. Não fala, não fala. Passa pra Lulu. Gente, eu não sei, não. Que bicho é esse? Pronto, vamos agora. Eu não sei! No três, você fala o nome. Um, dois, três. Besouro. Qual é, Nanda? Besouro. É raro. É um grilo. Meu Deus, não dá pra saber. Vai, Daline. Lulú, vem Lulú, vem Lulú, vem Lulú. Vê Lulú. Olha o Lulú, olha o Lulú. Vai, Lulú, abre os olhos, Lulú. Abre os olhos, vai. Vai. Ó, gente, foi pouco. É pouco, Nanda. É. Você veio virar aqui. Agora é Nanda. Vai, Daline. Por favor. Pronto, agora é Nanda. Êêêê! 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 Êêêêê! Êêêêê! Tá nevando, Nanda. Bora pro próximo bicho. Tá bom, tá bom. Combinou já. Tem problema não, daí você vai tomar banho. E vamos agora pra o último bichinho. Quero ver se vocês vão acertar ou errar. Bora! Mas não fala ainda o nome. Passa pra Lulú. Vai, Luísa. Ah! Ah! Bora, Luísa. Esse bicho é de brinquedo, Luísa. Ah, é. Ah, eu esqueci o nome. Pronto. Bota pra frente. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. É não. Se não foi, se não foi, se não foi, a outra não foi. Agora é. Vai, tira as máscaras. Nanda acertou. Errou, 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 se melou. Errou, errou. Aí como já é a última rodada, a gente acaba com todas as bolas agora nela. Vai, vai, vai. Não, não. É, vai, Danine, vai, Danine. Vai com mais uma partida, gente. Agora vai ser aí. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou já, curte, também. Então compartilha, ative o sininho. Não se esqueça para não perder nenhum vídeo. E se inscreve no canal. E, gente, tá levando aqui em Recife. Aê! Um beijão pra todos vocês. Tchau!